Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no GTA V Online. Dessa vez eu estou sozinho e vamos correr com essa Brasília aqui. Que na verdade não é Brasília, mas tudo bem, né? Carro véio aí, qualquer. Bom, aposta que eu não vou fazer, né? Tô vendo aqui que nós estamos na corrida GTA. Você viu ali que a gente pode comprar armas, né? Corrida GTA com esse carro não é muito legal, véio. Todo mundo com o mesmo carro, tá? Isso aí vai ser mais justo. E vamos ver, eu sou ruim pra caralho, né? Se eu conseguir razoavelmente ruim, que bem eu não vou. Tem que ser razoavelmente ruim. Peguei nenhum bust, vamos lá. Só aquele azulzinho lá que parece que pegou, né? Que ele foi passando geral ali e... Nossa, véio, que carro mais ruim de curva. E filha da puta meio baixo. Ele já tá em último, véio. Que é a minha posição original, tá? É a posição de sempre. Vamos embora lá. Não é pra cá, meu fio. Mas é um jumento mesmo. Nossa, véio. Sou muito ruim. Bom, pelo menos eu tô em quarto. Mais gente errou e foi explodida. Porque vocês viram explosões. Mas é até bom. Nesse momento eu ficar em último. Olha os caras lá de trás me tirando. Filha da puta. É um branquinho, véio. Vai, 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 vai. É que dá. É que dá pra manter essa posição aqui. Opa, boa, galera. Terceiro. Nossa, véio. O clima ali tá esquisito, fi. Vamos usar isso aqui no momento estratégico. Tô totalmente concentrado aqui, pessoal. Ah, não, véio. Olha isso, cara. Eu não acredito. Vamos restaurar logo, véio. Só que o ponte tá aqui do lado. Acho que o mais rápido restaurar do que eu voltar. Eu tô em quarto já, mano. E acabou que eu não usei o negócio, né? Nossa senhora. Ele atirou pra trás. Eu não sei como é que ele atira pra trás, véio. Eu tenho que aprender isso. Sorte que ele errou. Cara, aquele dali foi... Estourar no meu pneu, véio. Puta que pariu. Deixa eu pegar o... Filha da puta, mano. Corrida GTA é muito sacana, véio. Eu tava em cima do checkpoint praticamente. Acabei não pegando. Ah, saiu um jogador, né? Tava 7 de 7. Agora... Saiu mais um, véio. Que isso, gente? Na hora que eu tô falando que saiu, saiu mais outro ainda. Não sei pra piorar a minha situação no ranking, né? Ah, tá de boa. Vamos lá. Não sei por que o povo saiu assim. Será que grilou ou caiu, né? Deve ter grilado porque tá sendo explodido. E os caras passaram ali na minha frente. O cara perseguido pela polícia. Já não bastava esses carros ruins. Ainda tem que colocar perseguição pela polícia, né? Tô com esse foguete aqui, mas... Eu tô um cara generoso. Eu não tô atacando ninguém. Eu tô rodando sozinho numa curva mais fácil do mundo. Vai tomar no oi. Vamos embora, vamos embora. Não roda não, véio. Bom, pelo jeito, eu acho que eu vou manter a quarta posição, galera. Olha ali o final já. Bom, pelo menos eu não vou ficar em último, né? Pelo menos eu vou concluir a corrida. Meu Deus, aonde que apareceu esse carro, véio? O carro veio do nada. Ah, você tá é louco. Nossa, como é que eu vou passar aqui agora? Nossa, véio. Olha isso. Ah, você tá doido, galera. Então é isso aí, galera. Foi um vídeo bem rápido, uma corrida bem simples. Como sempre, eu vou indo muito mal, né? Então tá normal. Então sou eu mesmo. E o controle desligou. O controle maldito. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa um gostei, um favorito. Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. Grande abraço. Valeu. Falou. E fui. Tchau.